Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer um vídeo da Olivia, minha Baby Alive Camilona Eu ganhei ela no meu aniversário que é dia 8 de setembro Mas eu já ganhei ela, hoje é dia 7 E ela é a Baby Alive Camilona Louira Ela é bem bonita, eu achei E eu vou fazer um vídeo mostrando tudo que ela vem, ok? Então vamos lá Ela vem com esse suquinho de laranja Um pratinho amarelo, muito fofo Esse rolinho pra amassar a massinha, porque ela come massinha Uma massinha laranja da Baby Alive E uma massinha verde Vem também com duas fraldinhas Assim, super fofinhas Vem duas Veio com essa forminha de maçã Essa forminha de cenoura E essa forminha de melancia E também tem pra vender nas lojas kits Que vem com mais forminhas, mais massinhas E provavelmente eu vou comprar Então, no total ela vem com 10 acessórios E agora eu vou mostrar como que eu faço pra ela comer Então, eu vou precisar do pratinho Das forminhas Do rolinho pra amassar a massinha E, é claro, das massinhas Primeiro eu vou fazer uma cenourinha Eu vou abrir a massinha da cor que eu quero Que é a laranja E vou pegar um tantinho Assim Daí eu coloco no pratinho Desculpa se a imagem não ficar tão boa Que eu tô filmando e fazendo Mas, ó, assim Daí eu vou amassar E agora eu pego o molde de cenoura Não pode ficar grosso E esmago Daí, quando tá agora aqui esmagadinho Eu tiro ele E Ó, ficou até um preso aqui Olha Tcharam Cenourinhas E agora eu vou fazer isso Com todas as outras forminhas E quando eu terminar eu volto Aqui estou eu de novo com a Olivia E com o pratinho de comida dela Eu fiz maçã Esses filhinhos assim são as maçãs Esses três Duas cenouras Que eu ensinei vocês, né? E uma melancia Então Aqui também tá o suquinho E vamos lá Mamãe É hora de brincar Mamãe Eu não posso comer deitada Ah, você não tá deitada Pera que ficou fininho Hora de brincar Me abraça Por favor Pera que é difícil É que a maçinha ficou fininha Mas Ainda não quero dormir Ó, tá vendo? É muito legal É muito legal a sua baby alive Eu gostei bastante Mamãe Pera Mamãe Pera que eu não posso comer deitada Tenho só mais um E você não tá deitada Pera, pera Pera, eu vou ajeitar ela Hora de brincar Não Não É hora de comer, Olivia Eu adoro Pesoninho Tá, e agora não Esse é o último A cenourinha Hora da soneca Engoliu Deu, acabou Agora eu vou dar o suquinho Pra finalizar o vídeo Tchau, tchau Olha, isso também Eu achei engraçado Que ela faz assim, ó Não sei se agora vai dar Mas antes ela tava fazendo Mas ela comeu tudo Então, gente Esse foi o vídeo Se gostou, deixe seu gostei Aqui embaixo Não se esqueça de se inscrever E seguir minhas redes sociais Que sempre estarão no final do vídeo E a Olivia quer mandar um beijo Pra vocês Beijo, meninas Tchau, tchau